Olá, sou o João Jorge, estou em Lez Arco com a Sabrina Spinelli para a nossa viagem de autor. Estamos alojados no Hotel Belhambra, que fica mesmo no centro das pistas, em Arcos 1800. Hoje fizemos as nossas primeiras Ski Sessions e agora ao final da tarde vamos fazer as sessões de videocorreção. Para amanhã há previsão de neve, então esperamos uma semana espetacular. Acompanhem-nos! Oh, it's a powder day! Oh, it's a powder day! Oh, it's a powder day!